Música 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 E que teve fim Ele ia ser surdo E quando eu tomei Ele ia ser adeus Ele ia ser adeus 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 Yeah Olha, vamos lá com a igreja Vocês estão cansados? Não. A igreja A igreja E assim Quando eu era fio Fio em uma igreja E assim Quando eu era fio Fio em uma igreja E assim E assim E assim E assim Aí Quando a hora chegava Era tudo em manhã Por isso que eu morro Quando a hora chegava Era tudo em manhã Por isso que eu morro 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 Simba Simba Simba